E aí meus queridos, estamos novamente de volta aqui com Detroit Become Human, mais um episódio aqui, o último episódio foi bem intenso com o Marcos sentando ali a fazer a sua gravação, seu discurso ali pra ter uma opinião pública da galera, ver como que vai tratar agora os robôs, pedindo uma igualdade, isso é bem interessante. Agora a gente vai dar continuidade aqui com o Conor, certo? Bem onde nós paramos, então não tem segredo. Vamos continuar, acredito que a gente tenha que falar com a Vanessa, né, não, também? Onde que está minha queridona? Tá lá, vamos lá trocar uma ideia com ela. O negócio tá começando a ficar tenso, tá ficando difícil, a gente vai focar aqui pra ir direto lá na queridona lá. As perguntas delas é bem complicadinha, viu? Tá um calor imenso aqui, né? Cadê minha rainha? Ah, ela tá aqui. Olá, amiga. Adoro passeios, você não faz ideia. Vambora, vambora. Vamos, filha, já começa a conversar já. Ah, eu adoro ele. É tudo tão calmo e pacífico. Longe dos cuitos do mundo. Diga-me, o que você descobriu? Eu achei duas divergentes no clube Eden. Esperava descobrir alguma coisa, mas... Elas conseguiram escapar. Mas, filha, você parecia tão perto de conseguir. Você parece... Perdido, como? Perdido e perturbado. Perturbado? Não. Não, claro que não. Por que estaria perturbado? Você apontou sua arma contra as divergentes no clube Eden. Por que não atirou? Ah, que merda. Tudo que eu falo pra ela dá ruim, velho. Tudo. Se sua investigação tiver progresso, eu terei que substituí-lo. Eu sei que vou conseguir. Eu só preciso de tempo. Há coisas acontecendo. São coisas sérias. Rápido, Connor. O tempo está passando. Uau. Mentiramente o negócio já tá tenso. Espera aí, rapidinho. Preciso colocar o meu celular pra carregar. Tá começando a me irritar com a moeda, Connor. Sinto muito, Tenente. Sorry, bro. Oi, gente. Fala, meu querido. Porra, tá rolando o quê? Tinha uma festa e ninguém me chama? É, só se falou disso na minha de topo, que infiel, não é isso? Até o FBI quer participar também. Caramba, agora tem que perder isso aqui. Não sabia que ia ser uma posta. Nem sabemos. Carro maldito. Conheciam bastante o prédio. Estavam muito bem organizados. Ainda tô tentando descobrir como foram tão longe sem serem notados. Tá, voltei. Cercou o terraço? Ainda não. Tem bem mais lugares. Olha tudo que se prometeu. Dois guardas foram atacados no corredor. Devem ter pensado que os androids eram da manutenção. Os dois foram derrubados antes mesmo de reagir. Um dos funcionários da emissora conseguiu fugir. Ele tá em choque. Não sei quando poderíamos falar com ele. Quantas pessoas trabalhavam? Só dois... Um dos funcionários de três androids. Os divergentes fizeram os humanos de reféns e transmitiram tudo ao vivo. Depois escaparam pelo terraço. No telhado? É, eles pularam com o paraquedas. Ainda estamos tentando... Uau. O tenente, esse é o agente especial Perkins do FBI. O tenente Anderson está no comando da investigação para a polícia de Detroit. O que é isso? Meu nome é Connor. Sou um androide enviado pela Cyberlife. Android investigando o androide. Hum. O que é mesmo um androide usando por aqui? Depois do que aconteceu? Enfim. O FBI vai assumir a investigação? Você sai do caso. É um prazer em conhecimento. Passagem. Olha por onde anda. Não foda o seu outro crime. Soltou o Johnny, esse maluco velho. De verdade. Son bitch. Eu tô por aqui. Se precisar de mim, é só falar. Vambora. Ah, vamos dar uma olhada. Se achar alguma coisa, é só. Ok, tenente. Pedimos que reconheçam nossa dignidade, nossas esperanças e nossos direitos. Pois juntos, podemos viver em paz e construir um futuro melhor para humanos e androides. Esta mensagem é a esperança de um povo. Vocês nos deram a vida. E agora chegou a hora de nos darem liberdade. Ah, chegou a hora. Divergentes dizem que a R-A-9 vai libertá-los. Esse andrade parece fazer esse objetivo. Outro olho, né? Unidade de ótica, íris azul, peça de reposição. Registrado. R-A-9, já tinha cúmplices. Reflexo das pupilas. R-K-200, protótipo da série R-K. Registrado como Marcos. Presente de Edja Kansky para Carmanford. Achou algo. Eu identifiquei o modelo e o número de série. Quer falar alguma coisa? Não. Nada. Huuuh! Especial sala, reforcição, reforcição. Não forçaram a entrada. Eles não invadiram? Não, nenhum sinal de arrombamento. Eles têm câmeras no corredor. Os funcionários teriam visto o que houve. Por que os deixaram entrar? Vai ver não ouviram as câmeras. Não faz sentido, velho. Espera, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para fazer aqui. Antes de ir para lá. Boné. Tá, só os avançados. Aqui tem sangue, né? Modelo PL-600, desaparecimento comunicado 16.2. Vou comentar todas as informações. Opa, dá licença aqui, meu querido. Opa, opa, opa. Respeito de interrogar, né? Vamos ver o que tem aqui. O último interrogatório deu bem ruim. Eles conseguiram atravessar o prédio todo, passaram os guardas e saltaram do telhado com paraquedas. Impressionante pra caralho, hein? Como eles conseguiram trazer uma bolsa grande assim? Sobrou um. Não trouxe certo. Outra pessoa trouxe por eles. Ah, que estranho. Planejaram a operação perfeita, mas erraram o número de paraquedas. A não ser que um divergente tenha sido deixado pra trás. Simplesmente cobraram de neve, causaram a manutenção. Apenas seis divergentes saltaram. Apenas seis divergentes saltaram. Hum, sangue. Não é? É. Parece pra onde ele ia. Mais sangue ali? ai ele teme uma bala já vei você tem que impedi-los, se destruírem não descobrimos nada não da pra salvar, é tarde demais, vamos acabar morrendo não, já matei ele tem que interrogar alguém em baixo, não tem? tem o que? tinha dois finais aqui, eu poderia morrer e poderíamos salvar ele, certeza mano tá, eu devo ter tomado a decisão errada provavelmente, não sei mas, tá, vamos seguir, eu fiquei meio na dúvida do que fazer né, mas eu tive que ir lá fora porque eu sabia que ele tava lá velho, e tava escrito investigue, então eu falei vou investigar e voltar mas não deu pra voltar né, fazer o que? não sei ah, chegamos na casa da mulher luter consegui ajuda, confira o quintal ah, tem um carinha ali, vamos trocar uma ideia com ele e aí meu rei olá eu tô procurando a Rose, ela está? o que que é com ela? preciso falar com ela ela não quer falar, vai embora por favor, preciso falar com ela eu sou a Rose precisam de alguma coisa? disseram que nos ajudaria ajudar? vem aqui é melhor conversarmos lá dentro eu falei que não queria papo moleque ali não temos escolha entrem qual é o seu nome? Alice ela está com febre ela está com febre passamos as ultimas noites ao releto ela está exausta tem um quarto livre lá em cima pode colocá-la na cama, eu vou levar comida pra ela Adam, leve-os até o andar de cima opa, opa tem cachorro deixa eu guardar o cachorro ali valeu meu rei deita ai Fie vamos vamos take off your shirts despier a lice engraçado cobre ela por favor por que os humanos nos odeiam? a gente não fez na aterra os humanos são complicados as coisas são difíceis de entender elas por que a gente não pode só conversar? veriam que não somos humanos quem sabe um dia eu não sei do que você gosta mas fiz o famosíssimo espaguete da Rose você vai se recuperar no escar de olhos trouxe um remédio para febre obrigada vou levar isso para lavar esse carro você precisa comer não comeu nada desde que partimos promete que vai tentar? se precisar de mim estou lá embaixo isso ai se você descansar amanhã vai estar mais forte que eu o cara sabe né mano como é resano da hora deixa que eu fico com ela ok vou trocar uma ideia com a Rose cuida bem dela ai hein Luthor vamos fia dá para aparecer mais rápido essa escada ainda não pássaros mais pássaro ali meu nome é Kira meu nome é Kira meu nome é Kira eu sou a Rose mas disso você já sabe venha se sentar Kira então você vai me contar o que uma divergente faz na neve com uma garotinha? o pai batia nela quando eu vi o que acontecia alguma coisa dele de mim mudou de repente senti que a vida dela era mais importante que a minha eu tinha que protegê-la então fugimos eu te entendo eu não sei como agradecer a Rose não aguentaria outra noite na rua eu só tento dar uma mãozinha quando posso por que está ajudando a gente? muitos odeiam androides meu povo sempre foi tratado como se a vida deles valesse nada alguns sobreviveram mas só porque acharam pessoas que os ajudaram no caminho disseram que você ajuda androides a cruzar a fronteira isso é verdade? o único caminho é pelo rio que fica quase todo congelado no inverno é bem arriscado e depois do discurso do androide na TV todo mundo está tenso provavelmente é mais seguro ficarem aqui até a poeira baixar não dá pra continuar assim a Alice precisa de segurança e de uma vida normal temos que cruzar a fronteira a qualquer custo por favor tem que ajudar a gente eita eita o que aconteceu? é a Mary ela acabou de desligar ai meu deus Opa, 360 Opa, opa Caraca, ele tá chorando, velho Que da hora Olha a Carrie, ó O que você tá fazendo aí, Alice? Meu Deus, mano, eu gosto de sofrer Eu tô sem o solo Vem, Alice Ela não queria mais ficar no quarto Você está bem, Karen? Sim Estou bem E agora? Encontre, desapareceu, tá ligado? Olha o que os divergentes fizeram hoje É muito perigoso Sabe o que acontece se a polícia achar androides aqui? A gente vai preso, mãe Tá me entendendo? Preso Adam Nós já conversamos sobre isso Não Dessa vez não volto atrás Vai destruir as nossas vidas e pra quê? Por um monte de máquinas Eles não são máquinas Eles estão vivos Eu tenho vida Você tem vida Eles... Eles não são nada E nada disso ia estar acontecendo Se o pai ainda estivesse aqui Eu não vou tolerar esse tipo de conversa Eu não vou pra cadeia porque é você que quer ajudar essas aberrações Já chega disso, Adam Já chega Pesado Quer conversar, minha querida? Sinto muito Ok As vezes ele perde a cabeça Me sinto difícil desde que o pai faleceu Mas ele é um bom rapaz Não tenha dúvida disso Vou dar um jeito de atravessar a fronteira hoje à noite, tá bom? Fique aqui, eu não demoro Você vai, filho? Vamos ver Vamos ver essa última revistinha, vai Century Terceira Guerra Mundial Quem venceria? Apresentei-se a X400 a partir de apenas 899 Ah, logo ela ali, velho Ah Peraí, peraí Quero ver de novo esse bagulho Preciso trocar aí o bagulho Tá com a minha cara Deixa eu ver o outro bagulho, velho Anterior Anterior Não, não vai passar 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 Uma Guerra dos Martes Achei que era a Guerra dos Humanos com o Zumbi Sabe o que aconteceu na lavanderia? Você sabe mesmo que eu quero me contar Achei que não escondêssemos nada uma da outra Se eu te contar, você não vai mais ver uma Alice Uma mulheria? Sabe que isso não é verdade O que aconteceu, velho? Eu não entendi Tomara que a Rose vou te ler Carol Tenho que te contar uma coisa É sobre Alice Agora não, Luther Tô curioso agora pra saber o que acontece ali, velho A polícia É a polícia É a polícia O que vamos fazer? Já sabe que estamos aqui Temos que abrir a porta Eu sabia que isso ia acontecer Cala a boca, moleque Eu sabia Corre, Luther Pega ela e se esconde na lavanderia sabe que tem mais uma coisa? espero que não tenha mais nada eu não posso ter uma decisão errada claro claro relaxa moleque, não estraga tudo o senhor quer ficar sozinho? seria um prazer você notou algo incomum nesses dias? alguma visita inesperada? não não vi nada de estranho a Alice está lá na lavanderia se eu falar da Alice ela vai entrar vai ver o bolão você tem algum androide aqui? não, não tem androides aqui merda, não sabia o que era isso o que é esse sangue azul? você não disse que não tinha nenhum androide? isso era a data do inquilino antigo eu ainda não arrumei a zona dele obrigado a roupa da menina eu troquei o bagulho ia ficar com a cara dela desvinda foi o seu nome rapaz? Não estraga tudo, né? Tá na hora, tia. Obrigado pelo café. Tenha uma boa noite. Tem mais alguém na sua casa? Máquina de lavar. Não é nada, é só a máquina de lavar roupa. É muito velha e faz barulho. Espero que não dê merda. Desculpe, Ingo. Boa noite, Ingo. Boa noite. Boa noite, Ingo. Caraca, velho. Por que a gente fala do cachorro? Tipo, ele fala, ah, eu gosto muito de cachorro. Deixa eu ver esse cachorro. Ia dar muita merda isso. Tudo bem que tem um quadro de cachorro ali. Dá entender que poderia ter um cachorro. Não sei. Tá tudo bem, Ingo. Estamos bem agora. É a Rose. Comece a se preparar. Saímos hoje à noite. Eita, velho. Não tem nada a ver aqui. Ele não viu nada aqui. Caraca, o bagulho no armário. Eu não tinha lembrado do sangue azul lá, mano. Derrubou. Tá, aqui deu tudo, tudo bem. Esse vídeo aqui vai dar 35 minutos. Eu vou terminar ali por aqui. Obrigado a todos que assistiram aí até o final novamente. Esse aqui foi um pouco mais curto que o outro. O próximo, acredito que será um pouco mais longo. E acredito que estamos chegando até o final, né? Quando eu acho que terminou, quando eu ia cruzar a fronteira. Então, já no próximo, o Cabo de Janeiro já vai estar cruzando, acredito. Eu não tenho certeza, né? Mas, que seja. Obrigado a todos que assistiram até o final. Se puder deixar o like, eu gostei do vídeo aí. Eu agradeço demais. Se puder compartilhar também. Nós estamos juntos. Forte abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau.